É assim que Lourdes chama os animais para a hora de comer tudo aquilo que colhem da terra. Cabo, nabo, abóbora, batata, centeio, milho. Depois da matança do porco, segue-se a produção. É essencial lavar bem a tripa. Nós tesamos as tripas todas. Tesarei um pote de água a ferver, meter a tripa, virar toda a tripa de porco. Aqui faz-se o salpicão feito com a parte do lombo. Fizemos um preparado de vinho e alho, que leva o cloral doce ou o cloral picante. Depois, numa cozinha tradicional arejada, salienta-se o lume da lareira. Queira que não queira, sem fumo não seca fumeiro. E são várias as iguarias. Temos o salpicão, que é só mesmo feito do lombo do porco. Temos depois chouriço de abóbora, temos a farinheira. Cristina também é produtora e aderiu à plataforma Fumeiro de Montalegre. Está aqui, Cristina. E pronto, e depois eu vou por aqui e vejo o que é que tenho. O fumeiro está mais valorizado na internet e permite escoar o produto. Ninguém imaginava que a venda online iria ter esta percussão que está a ter. A autarquia assegura a entrega das encomendas acima dos 100 euros em algumas zonas do país. Se nós mantivermos também este canal privilegiado entre o comprador e o produtor para garantir que o produto chegue com qualidade, o negócio se vai manter. A associação de produtores garante a qualidade do fumeiro. Ver se tem uma cor agradável, se tem algum cheiro que não se identifique com o verdadeiro cheiro do presunto. Também aqui é tudo devidamente embalado. As pessoas têm que ir verificando os sacos para ver se não há nenhum rompimento. Nem a pandemia parou a forma original de promover o evento. Isto de Montalegre é sempre a rasgar. No futuro, a venda online até pode ser um sucesso, mas todos anseiam pelo regresso da feira. Presencialmente tem-se o calor, tem-se a presença, tem-se o aconchego do cliente. A feira nasceu em 1992 e está de volta em versão digital.